Música 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 Oi galera, Igor TV, tudo bom com vocês? Aqui está ótimo demais de falar para vocês Sabe o cantor Coyote do Shuler? Então, ele já esteve aqui em Vela Naíba ele já fechou aqui na cidade então, foi assim sim, sim foi aqui na cidade que aconteceu esse fato ao músico errar o o Tom o cantor, ele se retirou do palco, ele ficou muito nervoso então fica aí para vocês verem como que foi o show e olha que ele fica bravo com o músico que é o tecradista não estava acertando a nota, acerta então, você aí que gosta de vídeos desse jeito, desse formato logo de cara, se inscreva no canal deixa seu like me segue no Instagram isso mesmo que está aqui no Instagram, beleza? então, isso mesmo se inscreva no canal, deixa seu like aí e mano, bora pro vídeo por causa que o vídeo está muito topperson isso mesmo, o vídeo está muito topperson e bora lá! vamos 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 lá! Prontos! O mar do Rio de Janeiro, o Cidete é seu caralho É o primeiro futuro, o mundo é todo mundo Luta como o mundo, o mundo é o fim de cada vez O meu melhor, o meu próximo, até a cima Luta como o mundo, o mundo é o fim de cada vez Eți demoração, até a cima Jota, 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 jota Rio de Janeiro, o mundo é o fim de cada vez O que é isso? O que é isso? O que é isso?